O Brasil é tido como a última fronteira de produtos orgânicos do planeta. O segundo seminário de apicultura do Cerrado reuniu mais de 350 apicultores e técnicos no centro de convenções de Bonito, no Mato Grosso do Sul. No evento, esse público pôde acompanhar palestras sobre planejamento estratégico na atividade apícola. O produtor brasileiro ainda peca um pouco por falta de profissionalismo, por falta de ter uma visão estratégica, por falta até de uma orientação. Eu estava mostrando para os produtores que muitas vezes o produtor pensa assim, quando eu for suficientemente grande, eu vou deixar de ser produtor e vou vender meu produto diretamente ao consumidor. Ora, a partir do momento que ele passa a vender os produtos dele diretamente ao consumidor, ele deixa de ser produtor. Quando ele pensar em crescer, começar a pensar em escala, começar a pensar em acreditações internacionais, em investimento na qualidade, para que ele consiga agregar valor no campo. O ecoturismo envolvendo a apicultura também foi debatido durante uma palestra. São lojas físicas que recebem clientes de uma forma assim, um pouco mais no lado de turismo. Painéis explicativos, tomar um cafezinho, conversa com o apicultor, veste macacão, conhecer essa produção mais de perto. Isso agrega valor, não só para o apicultor, mas também para o consumidor final. Pensa bem antes de fazer, porque o cara tem que ter perfil para isso, e nem todos têm. É possível comparar a apicultura comercial brasileira e a americana? Esse palestrante tentou. Nos Estados Unidos você teve essa experiência, mas aqui no Brasil a realidade é diferente. O que você enfrentou de dificuldade ao implantar essas tecnologias aqui? Sim, mudou muito do esperado. Eu cheguei dos Estados Unidos e falei, ah, agora vai ser tranquilo, vou fazer isso. Ter mil enxames em um ano. Não foi bem assim. A abelha é diferente, o clima é diferente, os predadores são diferentes. Então eu fiz exatamente como eu aprendi lá. Deu tudo errado. Ou seja, a gente teve que se adaptar com o tempo, com a tecnologia e o manejo deles, adaptar para a realidade brasileira. E agora, com isso, a gente está conseguindo transformar em realidade essa multiplicação rápida. E agora, com isso, a gente está conseguindo transformar em realidade.